Bom dia, Camilinha! Bom dia, galerinha do Hora da Alegria! Eu sou o João do Brincando com Arte e hoje eu vou ensinar a fazer balões decorativos. Vamos precisar de papel, tesoura e fita. Começamos pegando o papel e trazendo essa ponta para cá. Para fazer uma ponta aqui. Depois, abrimos e fazemos o mesmo do outro lado. Aí pegamos a tesoura e tiramos essa parte. Feito isso, abrimos e vai ter um quadrado com um X no meio. Pegamos as duas partes do lado e trazemos para dentro. Formando um triângulo. Pegamos as duas pontas e trazemos para cá. Pegamos essas duas pontas e trazemos para o meio. E essas duas de cima para o meio também. A mesma coisa do outro lado. Pegamos a fita e colocamos nessa parte aqui do lado. Dos dois lados. E com a tesoura, cortamos a parte de cima. Agora é só abrir e soprar. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem fazer isso de várias cores. E até a próxima.